Bom dia, como consultar se uma CATE foi emitida no período anterior ao E-Social? O funcionário solicitou a CATE, mas a empresa não tem conhecimento se foi feita. Emily, você consegue consultar a CATE pelo número da CATE, mas se você não tem nenhum número da CATE, vai ficar difícil de você fazer a consulta da CATE, tá? Então, anterior ao E-Social, a gente não tinha lá, vou entrar lá no site da CATE Web e vou buscar as CATE emitidas, né? Bom, talvez tenha até condições, né? Deixa eu ver aqui se é possível. Tem... Anterior ao E-Social, tá, Emily? A gente tinha o site da CATE Web. Eu vou colocar o link do site aqui nos comentários, tá? Mas tá lá, se você colocar no Google, né, CATE Web, né, colocar lá, eu acredito que talvez você consiga rastrear. Olha, pelo site da CATE Web, você consegue rastrear a CATE pelo número do recibo do E-Social, quando essa CATE já foi aberta, você consegue rastrear, aberto pelo E-Social, né? Você consegue rastrear pelo CPF do trabalhador. Então, Emily, ó, talvez você consiga rastrear pelo CPF, pela data do acidente, tá? Você coloca lá o CPF do trabalhador e a data do acidente lá no site da CATE Web. Lembrando, isso é anterior ao E-Social, tá? Pelo número da CATE, caso você tenha, e pelo CNPJ da empresa também, tá, Emily? Então, acho que é possível sim. Eu nunca testei, eu nunca tentei, tá, Emily? Falar assim, ah, já tentou, Tiago? Não, eu nunca tentei. Eu tô entrando aqui agora, lá no site da CATE Web, aí você vai lá no campo de relatórios, tá? Aí você consegue fazer a pesquisa, seja pelo número do recibo do E-Social, quando é emitido pelo E-Social, né? CPF do trabalhador acidentado e a data do acidente, número da CATE, caso você tenha, e pelo CNPJ da empresa também. Então, acredito que é possível você conseguir rastrear essa CATE, tá, Emily? Nos comentários aqui no YouTube, eu coloquei o link lá do site da CATE Web, mas ele é fácil de achar também. Se você colocar no Google CATE Web, você acha com facilidade, tá? Minha amiga, eu nunca tentei pesquisar nas condições que você tá comentando aqui, mas eu acredito que é possível rastrear através desse site da CATE Web, tudo bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.